Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de comentar dois temas que eu considero da maior relevância para a nossa atualidade aqui no Brasil. Sobre maneira no tocante à questão da política e na questão da cultura, tá? Na cultura do povo. Não tô falando sobre arte, não tô falando sobre literatura, tô falando sobre a cultura popular. Vou falar primeiro aqui sobre o projeto do deputado Van Hatten, Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, do novo do Rio Grande do Sul, o que provocou, inclusive, a saída do presidente do seu partido, do fundador do seu partido, que é o João Amoedo, empresário e muito conhecido, e que no ano de 2011 fundou o Partido Novo para ser uma proposta completamente diferente dentro da política brasileira, mas que terminou resultando na mesma coisa, se aliando ao PT, que é o campeão de corrupção em todos os tempos da história do nosso país. O deputado Van Hatten é um jornalista que se elegeu deputado federal pela primeira vez em 2018 e que foi reeleito agora no ano de 2022. Ele apresentou um projeto para a criação de uma CPI do abuso de autoridade. Essa CPI prevê a investigação sobre abuso de autoridade sobre a maneira na esfera do poder judiciário, sobre a maneira na esfera do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Essa CPI pretende investigar os supostos excessos que são atribuídos ao ministro Alexandre de Moraes e a outros ministros. No caso aí, o Edson Fachin, o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski, que são vários deles, Toffoli, que tem lá na Câmara Federal e no Senado da República pedidos de investigação, principalmente no Senado, porque ao Senado compete realmente fazer impeachment de ministros. No caso da Câmara Federal, ela pode fazer a investigação a partir de um fato específico e criar uma CPI para investigar, mas depois ela vai ter que remeter o resultado da CPI para o Senado a fim de que o Senado adote as providências para instaurar ou não um pedido de impeachment que seria formulado a partir dessa CPI. Eu, pessoalmente, acho extremamente delicado esse tema, complicado esse tema. Nós não temos na história do Brasil nenhum episódio que registre a punição de um ministro do Supremo pela prática de suposta irregularidade. Mas também, pessoal, nós nunca tivemos nenhum ministro do Supremo que sofreu tantas denúncias ao longo da sua atuação como o ministro Alexandre de Moraes e outros mais que fazem parte lá do atual, o colegiado da atual composição do STF. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção aqui, é dizer, você vê que na história não tem similar nem para a questão de investigar ou instituir o impeachment, nem mesmo tanto das denúncias de irregularidades. Mas compete ao Senado instituir, se for necessário, o impeachment para investigar e tomar providências sobre possíveis abusos praticados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre esses abusos constam aí as medidas que eles colocam como sendo unilaterais em defesa de um determinado candidato nas últimas eleições, que seria o candidato Lula e contrárias ao atual presidente da República, em que o PT tudo podia e ao presidente tudo era negado. Inclusive, eles colocam como se esse ministro tivesse um lado político e tivesse, com esse lado político, influenciado decisivamente no resultado das eleições. E aí é isso que se quer investigar. Eu não acredito que essa composição vá realmente realizar, pode ser que na próxima composição, já que foram eleitos muitos deputados novos, muitas pessoas de direita e inclusive muitas pessoas também ligadas ao atual presidente da República, cujo mandato se encerra agora no dia 31 de dezembro, mas ele continua questionando a legalidade do processo de votação e o resultado que for anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então tem essa questão que merece a atenção da nossa população, que é a questão da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Na verdade, a Câmara só poderá investigar e essa CPI poderá inclusive depois ser fundida, não é? Com o Senado, para que ela ganhe um pouco mais de importância. Mas a princípio os deputados não teriam como avançar em qualquer proposição em relação ao ministro. Eles podem concluir, encaminhar essa conclusão para o Senado e a partir daí o Senado pode tomar providência sem haver qualquer participação do Ministério Público Federal. Porque em qualquer investigação que seja, que não envolva ministros do Supremo, a autoridade que recepciona imediatamente as conclusões da CPI é o Ministério Público Federal, diferente desse caso, tá? Tem que ser no Senado e o Senado pode ou não instituir um processo de impeachment. Outro caso envolve o Neymar. Pessoal, que coisa triste. O Neymar tem direito à sua opção política. Ele é um jogador famoso, conhecido, é um jogador da seleção brasileira. Nós não temos no Brasil crime de opção política, não temos no Brasil crime de opinião. O rapaz, ele manifestou a sua preferência política e ideológica durante a campanha eleitoral em favor do presidente Bolsonaro. E ele é tratado pela esquerda como se tivesse praticado um crime. Nós já vimos manifestações da senhora Glaze Hoffman. Quem é Glaze Hoffman para atacar quem quer que seja? Que moral tem porque tem um mandato eletivo para atacar quem quer que seja? Recebeu ataques do Casa Grande? Quem é o Casa Grande? Que moral tem o Casa Grande? Ele tem um histórico que serve como um exemplo negativo para a nossa juventude. Então, que moral tem? O que tem a ver uma coisa com a outra? Seria interessante, por acaso, se o Neymar fosse repudiar o histórico do Casa Grande? Quer dizer, nós chegamos a um país que está desse jeito? O camarada tem a sua opção política e é martirizado? Não se pode mais ter opção política nesse país? Não se pode mais escolher um lado? A gente tem que respeitar a escolha política dos outros. Você pode até discordar, você pode até questionar e questionar os políticos, mas respeitando a opção de cada pessoa. Esse é um país que, sinceramente, nos envergonha muito. Tony Rodrigues, Além da Notícia.